Um incêndio no apartamento 203 do edifício Real Parque, na Avenida Atlântica, em Balneário Camorú, assustou moradores e vizinhos na manhã desta sexta-feira. O fogo começou em um dos cômodos, que funcionava como um estúdio de música. Por causa do isolamento acústico, o material provocou muita fumaça. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Balneário Camorú, Walter Povos, explica que toda a parte interna do apartamento ficou destruída, mas a estrutura do prédio não foi prejudicada. Como foi um incêndio confinado, a estrutura do prédio está liberada, o sistema de elevadores está, a princípio, está liberado pelo Corpo de Bombeiros, requer uma avaliação da empresa responsável, como também requer uma avaliação de um profissional da parte elétrica no sistema elétrico do andar do apartamento. Os demais do prédio não oferecem risco. O fogo começou por volta das 8 horas da manhã e cerca de 70 moradores tiveram que ser evacuados do prédio. A princípio, apenas um morador do apartamento sofreu ferimentos leves no braço e foi encaminhado ao hospital. Dentro de casa estava Gustavo Kleins, de 25 anos. Segundo o zelador do prédio, ele pulou do segundo andar para se salvar das chamas. Ele teve apenas ferimentos leves e foi atendido pelo SAMU. A previsão é que o laudo da perícia saia até segunda-feira e a polícia civil deve assumir o caso. De acordo com o delegado, Alain Pinheiro de Paula, serão ouvidos os moradores do prédio e o próprio garoto que estava em casa. Ele pode responder por incêndio cuposo, quando não há intenção, mas pode se configurar em negligência.